olá meus amigos acompanhando o canal local 87 meus amigos comecei a parte de trás da Kombi e estou bem adiantado em vocês vão acompanhar no vídeo aí ficou bem bacana foi daquela parte curvada né está ficando igualzinho ao layout a parte de trás também então acompanha o vídeo aí pessoal e roda a vinheta olá meus amigos acompanhando o canal local 87 pessoal consegui alinhar a traseira tá tive que cortar novamente aqui ó essa parte aqui e essa parte aqui tá levantei com macaco tá coloquei uma barra de ferro embaixo forcei levantei um pouco para cima e deu os pontos de solda depois vim desse lado aqui depois que eu alinhei tudo certinho aí eu fechei com solda aí consegui alinhar certinho aqui ó olha só pessoal certinho certinho ficou tanto embaixo tampão e tanto em cima agora que estou fazendo pessoal eu vou fazer o fechamento aqui ó tá como já tá alinhadinho eu vou fechar totalmente aqui e fazer aquela saia da parte de baixo lá então acompanha o vídeo aí meus amigos e com a linha de ó ficou bem alinhadinho a parte de trás ainda bem ainda bem que deu certo então acompanha o vídeo aí meus amigos abraço um abraço um abraço a todos olá meus amigos tá curtindo o canal local 87 aí pessoal fazendo aquela curva cura lá que vai solando essa parte de baixo comentei com vocês né vai aqui ó vai dar aquela curva certinho tá tudo alinhadinho meus amigos conforme vocês acompanharam no vídeo anterior tá tudo alinhadinho tá agora tô preparando tá passeio antiferrugem depois vou dar um prime e pacos engraxante tá depois vai essa peça aqui ela vai embutida aqui embaixo ó aí vou deixar o espaço certinho eu quero subir um pouquinho ainda aqui em cima ó para ficar um friozinho assim bem bem rente aqui mesmo tá tô dobrando a chapa aqui ó já está na medida essa parte aqui e depois tem a parte de cá ó essa parte aqui essa parte aqui que eu vou aproveitar essas duas partes aqui depois vai faltar um pedacinho só então é isso daí meus amigos eu vou cortar agora tá então acompanha o vídeo aí abraço a todos Olá meus amigos do canal local de sete retorno do vídeo pessoal aí meus amigos eu comentei no vídeo anterior que faz aquela saia embaixo tá daqui embaixo ó é a parte traseira da Kombi ó tá só tô pontilhando eu tô lá deixando certinho né os dois lados tem que ficar igualzinho na medida certinha aí ó pessoal tem que fazer com calma tá tá retinho mas depois que que eu vou fazer pessoal depois vir aqui para vocês verem ó eu vou colocar essa barra aqui ó tá colocar essa barra aqui ó ó eu vou pontilhar essa barra aqui ó de ponta a ponta e fazer uma estrutura aqui colocar outra barra aqui ligando com essa daqui umas três ou quatro barra aqui para não acontecer né pessoal de bater em algum lugar né e essa estrutura soltar por isso tem que fazer um negócio bem preso um negócio para ficar assim bem bem seguro mesmo para não fazer fazer o serviço né que eu posso deixar essa chapa aqui já pensou se pega alguma pedra alguma coisa e tanto aqui ó pessoal que eu vou fazer uma estrutura também ó vou aproveitar para fazer uma estrutura aqui e nessa parte aqui também fazer aí uma estrutura só vai ficar bem bacana aí vocês vão acompanhar o vídeo aí pessoal foi trabalho pessoal pensa que só foi só dobrar e fim de papo aqui eu tive que tirar a medida ó porque vem a massa aqui ó e depois aqui eu consigo bater né aqui tem que deixar retinho aqui ó retinho para ele vir certinho aqui dá o acabamento certinho eu tenho consigo depois antes de fazer o fechamento com solda né eu consigo modelar a chapa né para ficar certinha certinha antes de fazer o fechamento com solda aqui eu só pontilhei ó vou filmar pertinho para vocês verem ó tá vendo ó tá só pontilhado só aí ó pessoal vou ver se eu consigo colocar na Kombi aí eu vou filmar de longe para vocês verem verem a continuação aí no vídeo na local 87 da Kombosa Hot Road Kombosa Catarina aí como ficou pessoal aí ó a parte de baixo ó tá vendo onde eu comentei com vocês onde vai a ponteira do escapamento ó certinho certinho ó mas daqui eu tenho que desamassar ainda não desamassei tem que deixar tudo certinho aqui para ficar aqui ó perfeito eu pensei em dar uma puxadinha né ainda um pouquinho mais para baixo tá não sei se vocês vão ver aqui uma linha aqui ó aqui que eu tirei a medida certinha da linha ó aqui essa parte que eu tenho que subir um pouquinho mais mas mas eu tô pensando em fazer ao contrário descer mais aqui ó descer mais essa curvatura aqui para ficar niveladinho certinho como essa traseira bem ela ficou bem larga né a frente a traseira Kombi tá para ficar bacana então é isso daí meus amigos filmar aqui de lado para vocês verem ó aí ó a chapa a mergada tudo alinhadinho tampão de baixo tampa de cima agora arrumar o teto né pessoal teto ó tá vendo que ficou curvatura para dentro ó eu vou ter que tirar essa chapa aqui levantar mais o teto ele vai ficar redondinho aqui em cima vai ficar bacana vou ter que fazer eu vou ter que outra chapa vou ter que colocar outra chapa vai dar um pouquinho de trabalho